Parib.net Nesses dois anos de Arrocha que estou comemorando, esse em 2011, são dois anos de paz. E eu venho agradecer a vocês por estar conosco, a nossa galera toda que vai para Arrocha, a Nilo, o Pablo, o Simona, a Maracosta, todos, todos que fizeram, que desistiram, que estão pensando em voltar. É um carinho muito especial da Guerreira. E vamos recordar para vocês que gostam de dançar solto, porque eu vou dizer, eu amo dançar soltinha. E eu vou dizer, 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 eu vou dizer. Onde está que é sucesso na Bahia Só vou retomar no gênero lugar de caramba De cadeiras no pecado da alegria As periquetes são delas, as periquetes A poxa, onde vamos se liberar Que é a roda doce da poxa Arrocha, rocha, rocha, rocha Arrocha, rocha, rocha, rocha Esplinha, esplinha, esplinha Seu retorno Arrocha, rocha, rocha Arrocha, rocha, rocha, rocha Arrocha, rocha, rocha Arrocha, rocha Arrocha, rocha, rocha, rocha Arrocha, rocha, rocha Ago, 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 ago Ago, 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 ago Amém. Amém. Amém.